Aqui é a Bowery, mas cadê o Dr. Michaels? Equipes assembled. Qual a situação na Amper China? Estamos prontos, Dr. Michaels. Isso é o bafo do diabo. Se chama GR-27, não? Ah, tanto faz, mas tomem cuidado. Nas mãos erradas, isso pode... Não se preocupe, somos os melhores do mundo. Já me sinto bem melhor. Código 381, pacote a caminho. Por aqui, Dr. Michaels. Que droga é essa? Inimigos, protejam o pacote. Tirem-se! Tirem-se! Bem-vindo a bordo, doutor. Me larga. A gente resolve. É, claro que sim. Yuri, eu tô atrás do Martin Li. Acho que ele pegou o Dr. Michaels e o bafo do diabo. Entendido. Mais unidades a caminho. Pelo menos ele levou o Michaels. Deve querer forçá-lo a produzir mais bafo do diabo. Tenho que parar aquele caminhão. Ou tanque, ou sei lá. Aqui é a safe internet. Temos autorização para matar. Este é o nosso único amigo. Opa, opa, tem uma arma biológica aí. Todas as unidades. Toma. Nossa, por que todo mundo tá lançando mísseis pro nada? Spider-Man, afaste-me. Você está atrapalhando a operação. Não. Não, mas eu não aprovo a operação mísseis em Manhattan. Preciso me livrar desses caras antes de ir atrás do livro. Continua aqui dentro. Aí, para de atirar. Posso? Ó, pode ser usado. Eu nem encontro com seu chefe. Vamos, pode ser usado. Eu nem encontro com seu chefe. Ah, você quer dançar? Vamos dançar. Abrir fogo! Sable, você vai matar alguém! Vai, caminhão! Agora! Sable, para o ataque! Alerta vermelho! Azul! Oxe! Não há! Mas para de atirar! Ele está voltando! Ele está vindo e destruirá todos os pecadores! Desculpa! Lee, me entrega! Qual é a situação? Você capturou o Lee? Estou tentando! O que é isso? O que é isso? Vou ser sincero. Eu queria te trazer aqui. Minhas habilidades me dão certa... Persuasão. Andei observando você. Eu estava te esperando na prefeitura. Você não apareceu. Onde estava? Isso é real? Ou é a minha mente? É uma pena que tantos morreram sem nenhum herói para salvá-los. Aquele policial salvou sua vida, não é? Ele estava aqui por sua causa. E o Norman pireu o salão. Uma atitude inútil. E onde estava o Norman durante a Duduos? Fugindo como um rato. Eles sabiam o que ia acontecer. E fugiu. Norman é um câncer oculto nessa cidade. Ele deve ser removido sem deixar qualquer vestígio da sua corrupção. Norman se esconde numa máscara de mentiros. Eu vou destruí-la e mostrar quem ele quer. Coloque a máscara. Torque-se um de nós. Valeu, mas eu dispenso. De um jeito, Antio. Você vai se juntar a mim. Todas as almas perdidas. As vítimas e meu centro, que você não são. Morte. O sangue dele está nas suas mãos. Você pode deteir-nos. A força que você já tem. Posso te dar. Seus cardápios ficaram na certeza. E você não tem sasso. Não posso salvar todos os homens. O que é uma vida? É simples. O Marquinhos foi uma unidade de almas. Você é defender de um Osborn? Sentado em sua torre de Marquinhos? Isso não é real. Mostra sua verdadeira força. Ajoelhe-se diante de mim. Voa do caixa de máscara. E expor você. As sobras pertencem a mim. E eu darei força a elas. A máscara. Não tenho que descrever a máscara. Não pode abandonar a escuridão, Martin. Vão te destruir e transformar em um vegetal. Puja a sua família. E mantém todos os minocentes. Por que luta por esse sniper? Ele te chamou de ameaça. Goste por você. Você pode voltar para a Luz. Não! Ah! Você está bem? Eles pegaram? Sim. Eu devo me preocupar? Ah, muito. Você é bem popular. Cadê o soro? Levaram. De descoia! O suposto super-herói. Você acha que salva os outros, mas só piora as coisas. A culpa é sua. Minha culpa. Ele estava sob sua proteção. Precisa mesmo de duas? Pare. Vamos avisar o Sr. Osborne agora. Eu vou com ela. Obrigado. Vou lembrar disso. Vamos lá. E aí Tchau, tchau.